O Espírito de Deus Operando em nossos corações Trazendo Sua vida e poder Ministrando Sua graça e amor Os feridos de alma são curados Os cativos e oprimidos livres são Os enfermos e doentes são Salados Pois o Espírito de Deus está aqui Os feridos de alma são curados Os cativos e oprimidos livres são Os enfermos e doentes são Salados Pois o Espírito de Deus está aqui Pois o Espírito de Deus está aqui Pai, eu quero contemplar Tua glória e majestade Pai, eu quero Te adorar Em Espírito e em verdade Não apenas no barco Ou no santo lugar Eu quero Te adorar Eu quero Te adorar Entre os querubins Oh, leva-me à sala do trono Pelo novo e vivo caminho Pelo sangue de Jesus Pelo sangue de Jesus Pelo sangue de Jesus sapém do sumo sacerdote Oh, leva-me à sala do trono Pra te adorar, Senhor Leva-me à sala do trono Pra te adorar, Senhor Pra te adorar, Senhor